Nós vamos nos reunir em Bezeque e depois partiremos para Javes de Leade. Deus já tinha avisado que o povo pediria um rei e deixou instruções específicas para quando isso acontecesse. Últimos episódios da segunda temporada. Eu preciso ir agora mesmo até Saul. Ele precisa saber da instrução de Deus a respeito do rei. Reis. Este programa tem o patrocínio de... Trindade. Natural de Cabo Verde.